Vou começar a receita de hoje colocando duas xícaras de leite em 500 gramas de bolachas. Mole as bolachas muito bem para ficar mais fácil de misturar. Depois de colocar o leite, misture tudo até dissolver essas bolachas. Essas que eu estou usando são bolachas de coco, mas você pode usar a de sua preferência. Eu prefiro usar essas de coco que já ficam com esse sabor de coco maravilhoso na receita. Só lembrando que para essa receita eu estou usando duas xícaras de leite, aqui eu vou misturando para ver se precisa colocar mais. Se precisar de mais, adicione mais. A quantidade que você vai usar depende da quantidade que você quer fazer. E vejam só, nós vamos misturar e a bolacha vai se dissolvendo com o leite. Você vai ver como é rápido e fácil de preparar essa receitinha na sua casa. Todo mundo vai amar o resultado. A massa ficou até que bem lisa. E agora eu vou colocar tudo no liquidificador. Vou colocar no liquidificador para bater com cuidado. Coloque e toma cuidado para não derramar. Aproveita esse momento e me diga onde nossas receitinhas estão chegando. Quero muito te conhecer e te mandar um super abraço. Sua opinião é muito importante para mim. Vocês não têm ideia do quanto é rápido e fácil preparar essa receita. Depois que aprender, você vai querer fazer sempre. Vou tampar esse liquidificador e bater bem por alguns minutinhos. Feito isso, vocês vão ver que no meu caso eu vou adicionar um pouco mais de leite para a massa não ficar muito pesada. Coloquei o leite aqui e vou voltar a misturar tudo muito bem. Se você gosta de ver receitas rápidas e práticas e não quer perder tempo, siga minha página e curta esse vídeo. Desse jeito você sempre ficará por dentro das nossas receitas. Passei toda a massa para um outro recipiente. E agora coloco uma colher de sopa de fermento em pó e vou misturar de novo. Faça isso com muito cuidado nessa parte. Esse é o segredo para o bolo ficar bem fofinho e delicioso. Depois que eu misturar bem essa massa, vou levar para uma assadeira para assar. Minha forma eu untei com farinha de trigo e manteiga. Se você nunca fez, faça e você vai adorar o resultado. Todo mundo vai te perguntar a receita e nem vão saber que não precisou nem de farinha de trigo. Levei para assar no forno por 40 minutos a 180 graus. Passando esse tempinho, nosso bolo usando bolachas já vai estar pronto. O bom desse bolo é que eu não coloquei ovos nem manteiga para preparar ele. É super rápido e fácil de fazer. Você precisa experimentar também. Me diz qual nota essa receita de hoje merece. Quero muito saber qual a opinião de vocês para o nosso vídeo de hoje. Ele fica super fofinho e perfeito para ser feito para aquele lanche da tarde. Se fizer, me conta se gostou ou não. Esse foi nosso vídeo de hoje. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima receita.